Hoje a gente vai começar falando de uma notícia maravilhosa e que nos enche de orgulho de poder divulgar que uma Três Lagoenses, Isael Espíndola, ela é ouro. Três Lagoas é ouro na Paralimpíadas de Tóquio. É isso, Isael? É, Ana, que noite, viu? Foi uma noite de muitas emoções lá em Tóquio. Lá em Tóquio é manhã, né? E aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente Três Lagoas, foi de muitas emoções. Silvânia Costa é medalha de ouro no salto em distância na Paralimpíada de Tóquio. Depois de queimar dois saltos, né? Cheguei a acreditar, falei, não é possível que essa menina não vai conquistar aí a medalha. Mas, enfim, no terceiro salto ela tomou a liderança e no último salto ela conseguiu cravar cinco metros lhe dando a medalha de ouro. Silvânia Costa de Três Lagoas é medalha de ouro para Três Lagoas, para o Brasil, viu, Ana? Foi um salto de cinco metros, inclusive o melhor salto dela na temporada. E a Silvânia, né? Antes de ela embarcar para o Japão, ela conversou conosco, inclusive você já até mostrou a reportagem aqui no RCN Notícias. Ela dizia que se caso conquistasse, né? Seria de superação. Sabemos que nos anos anteriores Silvânia enfrentou aí várias adversidades, inclusive ela também ficou gestante do seu segundo filho, o que acabou atrapalhando os treinos. Mas ela foi para a Tóquio, conseguiu índice para os Jogos Paralímpicos e aí na manhã de sexta-feira já no Japão, noite de quinta-feira aqui no Brasil, ela conseguiu saltar cinco metros garantindo a medalha de ouro para o Brasil. Silvânia Costa é de Três Lagoas e olha só, a prata ficou com a Uzebequistão Azila Mirzaliova, que saltou quatro metros e noventa e um e o bronze com a ucraniana Yulia Pavalenko, que saltou quatro metros e oitenta e seis centímetros. Outra brasileira que também estava na disputa era a Lorena, que terminou na quarta posição ao saltar quatro metros e setenta e sete centímetros. Silvânia comemorou muito, gritou muito, vibrou muito e é claro que nós aqui em Três Lagos estamos muito felizes com este resultado da Silvânia. Merecido, é uma guerreira, treinou bastante para conquistar isso e ela fez bonito em toque com todas as emoções, todos os ingredientes, né? Emoção, queimou os dois primeiros saltos, mas no final tudo saiu bem e é ouro para o Brasil. Outro sumato grossense, viu Ana, que também é medalha de ouro, pouco antes da Silvânia saltar, foi o Yeltsin Jacques. Ele correu na prova dos cinco mil metros, os cinco quilômetros e também conquistou o ouro. Agora o Yeltsin mostrou que está com foguete nos pés, hein? Nas últimas voltas, na última volta inclusive, ele estava perdendo, né? Ele foi ultrapassado pelo japonês, mas na última volta ele ligou ali o turbo e disparou conquistando aí a medalha de ouro. Yeltsin terminou a prova dos cinco mil metros para a categoria T11, né? Pessoas com deficiência visual em 15 minutos, 13 segundos, 62 centavos. Já imaginou você correr cinco quilômetros em 13 minutos? Yeltsin é de Campo Grande, é de Mato Grosso do Sul e simplesmente ele é medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos do Japão. Mato Grosso do Sul amanhece essa sexta-feira nublado, mas a cor é dourada, viu, Ana? Medalha de ouro para os nossos dois atletas de Mato Grosso do Sul. Que maravilha, Isael! Que notícia ótima, né? O sul-mato-grossense representando bem o estado e a Silvana representando muito bem em Três Lagoas. Inclusive, vai aqui até uma correção para alguns sites de notícia nacional que divulgam que a Silvana é de Minas Gerais. Não, gente, a Silvana é Três Lagoense, é de Três Lagoas. Acho que eles confundem Sete Lagoas com Três Lagoas. Sete Lagoas, sim, fica em Minas Gerais. A Silvana é de Três Lagoas, MS, Mato Grosso do Sul. E até essa é uma correção que a gente faz, Isael. Uma outra questão também, a gente até conversava hoje de manhã na redação, antes da gente iniciar o jornal, é o destaque que se dá para as Olimpíadas, para Olimpíadas, diferente das Olimpíadas, né? Aí se fala, ah, é diferente o destaque, não é mesmo, Isael? É, Ana, pois é. Se fala muito de inclusão, né? Se discute muito essa questão de inclusão, mas quando é realmente para colocar em prática a inclusão, acabam aí fazendo esse descaso aí. Até ontem comentava no programa do Antônio Luiz aí, a dificuldade que nós jornalistas estamos tendo para obter aí as imagens, fotografias, dos resultados dos Jogos Paralímpicos. O Brasil vem fazendo bonito, viu? Não é apenas no atletismo, não. Então, na natação, esses atletas, são atletas, merecem o nosso respeito. E o povo brasileiro merece esse resultado. Nós já estamos em sétimo no quadro geral de medalhas, e a gente fica assim, de repente, né, desprovido de informação. Porque se fala muito de inclusão, mas na hora de comprovar, colocar em prática, fazem esse descaso. O Brasil, ontem, a Silvânia, o Yeltsin, conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil. Era por volta das 8h30 da noite, 20h30, horário nobre da televisão. Nenhuma TV aberta divulgou. A Silvânia, por volta das 10h da noite, já horário de Mato Grosso do Sul, ainda dentro deste horário nobre, a mesma coisa. Nenhum canal aberto divulgou essa conquista para o Brasil. Ou seja, a gente precisa mudar o comportamento. Falar de inclusão social é muito bonito, mas nós precisamos colocar em prática que é inclusão social. E não é só nas questões de gênero, não, viu, Ana? É nas questões também dos atletas, porque o brasileiro tem o costume de torcer para o Brasil de 4 em 4 anos. Ou seja, na Copa do Mundo, ou seja, nos Jogos Olímpicos. Nós, que somos repórteres, principalmente eu, que gostam muito de esporte, acompanham o esporte, não é apenas de 4 em 4 anos. A gente acompanha a lida desses atletas durante a vida toda. E a gente sabe o quanto essas pessoas se abdicam, né, de lazeres, de convívio, para conquistar aí, em uma noite, em questão de alguns minutos, a medalha de ouro à consagração. Então, o nosso respeito a esses atletas, o nosso respeito à Silvânia, e principalmente a todos aqueles que são envolvidos no esporte. Precisamos, sim, discutir inclusão social, mas é muito mais que isso, colocar em prática, divulgar, porque o Brasil merece essa felicidade. Ou seja, nós somos medalha de ouro, e tem que respeitar, sim, os para-atletas. Ana? Exatamente, Zael Spindola. E olha só, sobre a Silvana, o que eu li mais de interessante sobre ela, foi até escrito pela nossa colega Ana Maria Barbosa, que inclusive é assessora de imprensa na Câmara, jornalista, nossa colega, eu desfruto da amizade da Ana há muitos anos, e achei muito bacana o que a Ana escreveu sobre a Silvana. Para quem não conhece, olha só a história da Silvana Costa. A Ana Maria escreveu o seguinte, a Três Lagoense mais importante do mundo hoje, chama-se Silvana Costa de Oliveira, uma menina que, como seus irmãos, perdia a visão, ao mesmo tempo em que se sentia o preconceito e a exclusão institucional. Uma mulher que entrou no esporte para conseguir dinheiro, para comprar leite para a filha Letícia, que ao longo da vida foi agarrando as oportunidades com unhas e dentes, com suor e lágrimas, com fé e otimismo, com garra e ambição de superar a deficiência. Na verdade, as deficiências, a visual e a social. Uma atleta que garante treinar a exaustão em busca do objetivo, que foi medalhista de ouro, grávida nos Jogos Paralímpicos no Brasil, que teve o seu ciclo olímpicos interrompidos para o nascimento do Luiz Guilherme e por uma suspensão, mas que focou no que tinha à sua disposição e que usou o que não tinha para se construir. Pode ser apenas por instinto, mas quem garante que o instinto não seja o mais inteligente dos guias? E foi para Tóquio com sua incrível programação mental. Não se vence na vida, sobretudo no Brasil, sem matar um leão por dia, sem correr atrás do leitinho das crianças, sem viver saltando no escuro. Porém, o seu salto no escuro tem a cor dourada e o formato de uma alegria compartilhada, de uma conquista que podemos chamar de nossa, uma generosidade. Afinal, nunca fizemos um colo para ela. Eu queria saber exercitar um pouco de tudo que esta incrível treslagoense exercita. A ela e a sua também incrível família, minha reverência, carinho e gratidão. Agora é esperar o irmão Ricardo Costa de Oliveira que também suba ao pódio. Certamente será mais silencioso que a irmã nas comemorações, mas quem tem coragem de dizer a esta mulher que ela precisa se conter nos gritos? Olha, sendo mulher, preta, mãe, praticamente solo e cega, tem que gritar muito para deixar de ser invisível para existir. E gritar de alegria mesmo, porque neste momento ela é a pessoa mais importante do seu local de nascimento. Foi o que a Ana Maria Barbosa escreveu. Ana, parabéns pelas tuas palavras, viu? Você sabe o quanto que eu te admiro, o quanto eu te respeito, o quanto que eu adoro a você como pessoa, enfim, como profissional. E descreveu muito bem a história da Silvânia, viu, Israel Espíndola? Para quem conhece a Silvânia, sabe da história de vida dela, sabe o quanto que ela lutou para chegar aonde chegou. E não é à toa aí que ela merece todos os parabéns e todas as referências realmente, viu? Pois é, Ana, é muito difícil. Até eu estou tentando me conter, porque assim, eu revelo para todo mundo que eu sou um amante do esporte, eu gostaria de viver muito mais do esporte do que eu vivo hoje, né? Principalmente de contar essa história de atletas. Bom, se a alegria é contagiante da Silvânia, prepare o seu coração, meu amigo, porque hoje à noite o Ricardo Costa, o irmão da Silvânia, vai estrear no atletismo lá em Tóquio. E a gente, é claro, fica aqui na torcida para que o Ricardo também possa repetir aí o mesmo feito da Silvânia. Lembrando que a Silvânia é bicampeã paraolímpica no salto em distância. E o Ricardo Costa, que também disputa a mesma modalidade da irmã, conquistou o ouro nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016 e ele estreia nesta sexta-feira. Ou seja, será mais uma noite de fortes emoções, suco de maracujá, chá de camomila para suportar tudo isso, Ana. Porque as informações quando vêm do Tóquio é emocionante. Ana. Tá certo, Israel. Muito obrigada pela tua participação. E hoje, né, Israel, logo mais às 12h15, à meio-dia e 15h, meio-dia e meia, tem o programa de esportes na TVC e você, claro, vai trazer mais informações da Silvânia, né? Tá aí, então, né, o Israel? Oi, Israel, hoje, então, logo mais, você vai falar um pouco mais da Silvânia. Com certeza, Ana, a partir do meio-dia e 30h no RCN Esportes, especial Silvânia Costa, Ricardo Costa e Eltsin Jacques são atletas do Mato Grosso do Sul e, claro, os irmãos Costas é aqui de Três Lagos, irmãos Costa, Silvânia Costa, Ricardo Costa, a gente fica aqui na torcida e eu convido a você a acompanhar o RCN Esportes ao meio-dia e 30h na TVC HD, canal 13.1. Ana, tá certo, Israel, até mais.